Sim, muda! Dinamante! Ah, as 3ers tão, mano, ai que louco! Dinamante Supremo! Olha lá, olha o Izibido, olha o Izibido, olha o Izibido, sai fora, Izibido! Bem 10, seu vídeo que destrói o meu ano de novo, bem 10! Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo de bem 10 aqui no canal, mas hoje estamos aqui no universo de Donnie 10, Omaniverse! Galera, olha só, vocês pediram pra eu trocar a minha skin e agora a Donnie Z está aqui com a skin do Omaniverse, muito bonitão, pra combinar com o meu relógio. Sinceramente, galera, eu acho que essa skin aqui, ó, combinou muito comigo, tá? Cara, eu tô me achando com essa skin, mas enfim, galera, olha só, nos últimos episódios, pra quem não viu, voltem no canal, tá passando aqui um card, é a playlist, galera, a playlist de bem 10, entendeu? Tem 50 episódios pra você estar assistindo, maratonando aí de novo, entendeu? Então, assiste, mas enfim, galera, olha só, no último episódio, a gente travou uma batalha aqui nesse local, galera, assim, que hoje está bonitinho, A gente reformou tudo, tá, galera? Deixamos os trinks aqui, mas causaram meio que muitas coisas aqui, galera, assim, pra quem não conhece, Pinkantrix é o nome de uma vilã que veio aqui, ela é meio que uma maga, entendeu? Ela invocou um monte de bicho, galera, e cara, ontem teve muita conspiração da ideia, eu e o Kiki tava, mano, meio que louco da cabeça, Porque foi eu e o Kiki, que a gente viajou no tempo, né? Deu trabalhão, filho, deu um baita de um trabalho aqui, que você não tem noção, pra gente arrumar isso aqui tudo, hein? Nossa senhora! Não, eu tô falando mais do trabalho que a gente teve aqui, que foi o quê? Foi de tentar raciocinar as coisas que, tipo, a gente voltou no tempo, bugou a mente, tá ligado? Verdade, nós teve que fazer um cálculo bizarro, pra calcular o tempo exato pra voltar aqui, mano Nossa senhora, ainda bem que eu nem tava aqui, hein, rapaziada, ainda bem que eu tava perdidão treinando Não, e você não tem noção, meu Jão, teve muita gente falando que talvez foi você mesmo que tava lutando pela sua vida, que causou destruição de tudo aqui que tava pelo local Galera, não, não, gente, vocês têm que ver o vídeo pra vocês entenderem, porque ficou um arrombo, tipo, gigante, tá ligado? Parece que é um meteoro aqui no meio, tá ligado? O negócio é louco Ô, Donão, pra falar a verdade, eu acredito que foi o meu Jão mesmo que destruiu tudo aqui É, eu não, é porque você viu, né, Kiki? Isso que ele fez com seu pai a poderoso, que ele fez com seu pai a porra Não, mas é que, ô, a gente viu, porque é o seguinte, galera, quando a gente tava começando a brigar aqui, o meu Jão, ele usou o Enormossauro na forma suprema, ele é muito destrutivo, entendeu? Aí ele começou a destruir e já começou a ficar da mesma forma que tava, lembra, Kiki? Sim, moço, um negócio que ficou uma cratera, parecendo que era um meteoro aqui, você não tem ideia E ele só parou porque a gente falou, meu Jão, vai com cama aí, vai destruir a base, cuidado Aí ele se tocou, falou, mano, é verdade Mas ele nem ia ligar Mas, tipo assim, a gente não julga o meu Jão porque ele lutou até a vida, né, o Kiki? É, não, realmente E no resultado final, você viu que ele não aguentou, né, Doni? Ele acabou... É, mas é óbvio que eu... Pô, é que vocês não viram, mas eu devo ter ganhado, mano, com certeza eu ganhei Não, você não ganhou, vejou que ela tava lá ainda Ela tava lá ainda, meninão, ela tava lá ainda Galera, pra você que não tá entendendo nada, é, mano, vai bugar a mente, é teorias, entendeu? Do que pode ter acontecido É, cara, a gente não sabe, beleza? Mas, galera, vocês pediram muito, Doni Z está aqui de volta E com o Omnitrix do Omniverse, meus queridos E vocês pediram muito pra mim fazer o quê? Fazer o review, entendeu? De todos os aliens que temos aqui E nesse Omnitrix, meu querido, tem muito alien, galera Cara, eu acho que vai ser dois vídeos, tá? Dois vídeos pra eu estar mostrando tudo Porque eu acho que não dá pra mostrar aqui não, galera, sério mesmo Não, não, não dá, não, mas olha Você reparou uma coisa aqui em mim? É, eu também tô vendo, filho, você trocou de roupa também? Eu louco, filho Vocês estão tudo comprando roupa nova aí, hein, rapaziada Fih, respeita aqui a roupa do Ben Reboot, filho Aqui, ó, muito louco, cara, minha boa Que da hora, da hora, velho Muito louco O Miojão ia falar pra ele trocar, mas ele nem precisa acabar combinando, né, velho? Olha lá Ah, é verdade Combina, né, aqui, ó Chama, chama, chama Toma, toma, toma Miojão reverso Miojão reverso Ó, mas enfim, galera Vamos parar de enrolação Vamos lá para o campo de teste Onde a gente travou uma batalha com o Wither, velho Mano, galera, só tá acontecendo coisa zica do baile, velho Você não pode perder, galera Se você tá chegando agora aqui no canal Volta aí, tem a playlist que eu não fiz pra vocês aí Ó, mano, de cara, em coração mesmo, entendeu? Então volta aí, velho Assiste tudo, porque sério mesmo Tá uma história muito louca O que tá acontecendo aqui E, galera Cara, temos que ficar preparados Porque a Enchantrix Ela não foi o primeiro E nem o último E nem o último dos adversários Que a gente vai ver aqui, tá ligado? Então Temos que testar, galera Teve muita gente falando pra mim assim Ó, Dona Telo Por favor Faça um review E teste o seu Omnitrix Que você não tá sabendo Nem 10% dele E é verdade, galera A galera viu É verdade Oi Fala, amor Mas como você tinha falado, né? Você tinha falado Que a Enchantrix vai vir Vai vir mais forte Vai vir não A Enchantrix não, né? Outros vilões Aí Eu fui treinar, né? E você já sabe o que aconteceu, né? Meu Deus do céu Será que agora é o momento? Kiki Será que agora é o momento? Será? Você acha que ele tá pronto? Eu não sei Eu não sei Galera, olha só O Miojão, ele falou Tem um alien O alien proibido Na verdade não é proibido, né? A gente proibiu ele Falou assim Miojão, pelo amor de Deus Nunca mais usa esse alien Porque é o alien Da versão galvaniana, né, galera? É o alien Que vira o albido Na versão suprema dele E controlou o corpo do Miojão Da última vez Eu vou falar a verdade aqui pra você, Eduardo Eu vou falar a verdade pra você, Eduardo Eu quebrei essa regra, entendeu? Porque pra aprender a controlar ele Eu quebrei a regra Cara Será que é verdade? Eu tô com medo Mano Eu tô com medo Será que vai ser do controle? Vai, vai, meujão Vai, tem esse negócio aí Tá desde onde falando isso aí, né? Tá desde onde? Meu Deus do céu, vai Vou mostrar pra você, Eduardo Kiki, já vira um alien Vira um alien, Kiki Vira um alien poderoso Poder máximo Poder máximo aqui Já vira aqui, moço É o hormossauro Meu Deus, já virou Meujão, é você mesmo? É você mesmo, meujão É você mesmo? Tô doido, tô doido Brincadeira, é brincadeira É brincadeira Olha, velho, olha Eu ia pegar você na porrada Eu falei que eu já tô controlando aqui, meu Deus Eu falei que eu tô controlando Olha aqui, ó, toma Eu ia pegar ele na porrada, hein, Kiki Ele fez teatrinha Eu ia pegar ele na porrada Mas, enfim, mano Que bom Nossa, ele é muito poderoso Vai, atira em mim aqui O genormossauro, meujão Vai Vai, vai, vai Atira em mim, vai 3, 2, 1 Só um pouquinho aí, toma Parou, parou, parou Cara, é poderoso Não, parabéns, mano Foi bom até você ter meio que quebrado essa regra Foi perigosa Foi pra caramba, velho Sério Poderia ter acabado o mundo? Poderia Poderia, velho Poderia, poderia mesmo Porque o Albido, velho O Albido, vocês sabem que, tipo assim Ele bate de frente com o próprio Azimuth, né Que é o criador do Omnitrix Então, mano Foi tenebroso o que o meujão fez aí Mas, mano, parabéns Conseguiu controlar esse poder muito eficiente Entendeu? Então, vai ajudar a gente nas batalhas? Vai pra caramba, mano Vai pra caramba Enfim, galera O meujão já tá controlando ali O Omnitrix dele quase 100% O Kiki também, né O seu Omnitrix, o Kiki Ele é o clássico Ele não é tão difícil, né Não, ele é bem facinho Pra falar a verdade Qual você quer que eu me transforme aqui, ó O Igonártico aqui, ó Ah lá, o Igonártico é da hora Ai, meu Deus, me congelou O Igonártico tá me congelando Me solta Me solta Meu Deus, meu Deus Tchau, meu Deus Tchau, cuidado, cuidado Mano Vou virar Vou virar O cara também me congelou aí Não, não, relaxa Vocês não precisam virar nada Porque hoje é eu que vou ter que fazer o teste aqui Entendeu? Vocês que vão ter que ver o teste drive de mim, beleza? Mas, enfim, galera Bom saber que tá todo mundo aí Que tá manjando dos seus Omnitrix Que isso é importante pra caramba, isso E eu preciso manjar do meu, né, velho Porque a galera viu A galera de casa viu aí Que eu montou 100% dos meus Omnitrix Deixa eu acabar com esses Island que tão aqui Ah, é uma tartaruga Quase que eu levo ela pro saco Mas, enfim Vamos lá, então, mano Vamos lá, ó Na primeira camada aqui Eu tô dominando pra caramba, velho Na primeira camada, ó Eita, poxa Que louco, mano O Igonártico Supremo Congelando Para, para de me congelar Congela, congela Será que você virar o chama Zama descongela? Nossa, eu virar o chama Mas eu me descongelei Que louco Sério? Sério mesmo, sério mesmo Sério mesmo Ah, então eu vou me descongelar aqui também Aí, moço Nossa, muito da hora, velho Eu acho que o malign mais da hora Que tem aí do Omnitrix Do Kiki, né É o chama, velho Até porque agora ele consegue voar Olha que louco Eu pego muito bem com o chama Mas enfim, mano, ó Chegou o momento Eu vou lá Tá meio que explorando aqui O meu Omnitrix Galera, na primeira camada aqui Eu já sei Quase todos que tem aqui Que é o chama Tem o Shock Squat, né Que é meio que aquele yet elétrico Tem o Blox Que é meio que o personagem de Lego O Ben Dez Gosto pra caramba de usar ele, galera Gosto pra caramba Você vê, ó O Grav Attack O Grav Attack Ele só não tem aquela forma Que ele vira o mundo, né, galera E consegue fazer uma órbita Em volta dele Só que, tudo bem A gente releva, né Mas muito da hora o Grav Attack Mas é o Supremo Mas é o Supremo, filho Olha lá Olha que da hora Mano, muito louco Muito louco, né, velho Muito louco Muito louco mesmo, velho Muito louco mesmo Ó, tem aqui então O Enormossauro também Que eu curto pra caramba Um dos meus aliens preferidos Que eu uso aqui, galera Pela simplicidade dele, entendeu Ele tem muito dano Tanca muito, né Ele é muito resistente Então é um alien Que eu gosto pra caramba de usar Tem o Friagem Que eu não uso tanto, entendeu Até porque O voo dele aqui No Minecraft, né Não é tão da hora assim Tá ligado Mas o Friagem É um alien muito poderoso Na série de Ben 10 Poderoso pra caramba Inclusive, entendeu Mas da hora Da hora pra caramba, entendeu Temos aqui o Ratt, né, galera Que eu não uso muito Mas é um alien muito forte De Ben 10 E, mano Muita gente adora o Ratt Pela personalidade que ele tem, né Aqui é o Ratt Sai fora Eu sou o Ratt Sou o campeão Ele é forte, né Ele é muito forte, né, Donão Ele tem uma... Ele é forte Ele é meio doidão Ele é doidão Ele é doidão, galera O Ratt, ele é doidão A personalidade dele é tipo assim Ratt esmaga Sai daqui, eu vou acabar com você Ele pula de cabeça, fi Ele pula de cabeça Ele é F Excêntrico Pula de cabeça Ele é o tanque, né Ele é o tanque Quando você falou pula de cabeça Você veio mesmo Você pulando aí no buraco Você viu, né Eu vi no Ratt Eu já fico meio que... Eu acho que você virou o Ratt Aí você pegou a personalidade dele pro C E pulou no buraco Aí foi pula tudo até lá embaixo Já é, fi Quando você vira os aliens Você fica tipo Mano, eu quero fazer tal coisa O Tony O que? Eu te perguntei um negócio Você conhece todos os poderes Dos seus alienígenas? Não, aí que tá, moço Eu não conheço, não Ser sincero pra você Eu não conheço, velho Entendeu? Aí ia ser da hora a gente conhecer Porque vai que a gente precisa De um poder específico E só um alien tem A gente não conhece ele ainda É Que nem... Não, eu vi isso Quando a gente tava lutando Conta Encantrix Que eu fiquei meio que preso Em uma gama de aliens E eu tenho um monte, galera Tenho um monte, quer ver, ó Eu já mostrei pra vocês aqui A primeira parte Somente a primeira fileira Se eu não me engano Tem umas 5 fileiras, tá ligado? Tem umas 5, 6 Entendeu? Então, olha só Já vou pular aqui pra segunda fileira Vamos ver qual que tem A segunda fileira, galera Eu não entendo muito bem Tá ligado? Não entendo muito bem Ó Ameaça Aquática É um alien que eu conheço, tá? O Ameaça Aquática Todo mundo sabe Aquele que controla a água e tudo mais Temos o Astrodáctilo Que eu usei ele pra voar Eu uso muito ele aqui pra voar Entendeu? Ele voa pra caramba Também é poderoso Temos aqui O pior Esse daqui, galera É um alien que literalmente Não faz nada É um patinho de borracha? É tipo isso Quer ver? Só que ele não faz nada Entre aspas, né, galera Que ele é muito poderoso Ó Eu não consigo bater no kick Eu não bato, galera Ele não faz nada, galera Tá, tá Você tá mordendo a canela? A sua fraqueza é tão alta Que você não consegue bater em nada É, olha aqui Eu não consigo bater em nada, galera Eu tô tentando bater nele Eu tô tentando, tá Eu não bato Agora bate em mim aí Só que ele é muito poderoso, tá Ele não toma dano Vira um alien poderoso seus aí Vamos ver, vai Beleza, já virou quatro Olha, ele não toma dano Ele não morre Sério? Sim Caramba Olha aqui, ele não morre Olha aqui, olha aqui Caraca Ah, cara Ah, não, mentira Mentira, mentira É, eu tô falando sério, velho Ele não morre Cara, ele é imortal Ó, já sabemos o alien aqui Vamos ver se ele é imortal mesmo aqui, então Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vai Qual que você vai virar? Eita, vai virar a versão suprema Vamos lá, então dá o dano em mim Vai, vamos ver Cara, eu não morro Galera Ah, não Ah, não Ah, não É impossível Não, é impossível É impossível E o alien x Ah, eu não sei O alien x não tem como O alien x ele é muito poderoso Não, o alien x não dá Mas olha só Será? Esse ou pior aqui A gente sabe que ele não toma dano pra nada Mano, que interessante, velho Porque eu não sabia Eu não sabia, entendeu Inclusive Agora que eu tô sabendo A gente pode usar ele pra algumas missões Pra quando a gente precisar entrar em alguma coisa E que vai precisar tomar muito dano Eu viro ele E, mano, eu fico imortal Que louco Que doidura, velho Que doidura Maneiro demais Maneiro demais, velho Demais Ó, temos o vão Piro aqui Que eu não consigo virar ele, galera Olha lá Eu não consigo virar Eu acho que eu tenho que se bloquear ele ainda E pulando pra ele aqui Eu tenho o glutão puro E o glutão turvo, né Mano, teve um episódio aí Que a gente tava discutindo Se glutão usa roupa ou não Aí teve muita gente falando pra mim Donatello Existem dois tipos de glutão E agora que eu voltei a assistir Ben 10 Eu tô sabendo mais, tá ligado Olha só, galera O glutão puro São aqueles glutões Que não tem manchas nenhumas, né Agora o glutão turvo Ele é meio que uma cor diferenciada Eles cobram e enganam entre si Velho É muito da hora, mano É uma raça distinta Muito louco, velho Muito louco Eu vou virar aqui pra vocês verem O glutão puro Olha como que ele é Ô, Doni Eu percebi que tem várias raças Semelhantes, né De alienígenas Sim, velho Tem Mano, é muito da hora isso É muito da hora isso Olha o glutão turvo Pra vocês verem como que ele é Ele é mais escurinho, mano Olha lá que louco Caraca, que da hora É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa, rapaz É só a pele que muda Entendeu? É a mesma coisa, velho É tipo aqueles pinguins também, né Que os pinguins sabem que tem vários tipos, né Sim, é tudo a mesma coisa, galera Aqui é tudo igual, né Pessoa tudo igual, galera O que muda somente é por fora mesmo As estéticas que não tem nada a ver Com o que a pessoa é de verdade Entendeu? Tem um iguana ártica aqui também Que eu já mostrei pra vocês, né Agora pulando pra terceira camada, tá, gente Terceira camada aqui do Omega Twirks Olha só Temos o besta Todo mundo conhece Quatro braços também Todo mundo conhece, né O diamante geral conhece O mega olhos Tem o alien x, mano Que a gente usou ele Pra acabar com a Enchantrix Tem o fogo fato O eco-eco Esses aqui são os aliens que, mano Todo mundo conhece, né Eu vou tá virando aqui pra vocês verem, ó O besta Olha que louco, mano O besta de coleirinha Coleirinha Ô, serve pra passear Vai, Donão, vai Vai, vai Fiz Esse bicho aqui Esse bicho aqui ele te leva Vocês já viram já naquele filme Que o cara tá segurando O cachorro leva ele? É tipo isso, hein É verdade, ele é muito forte Deixa eu fazer uma coisa Que vai ser bem legal aqui Eu não consigo ver nada, galera Aí que tal Eu não consigo ver nada, velho Eu vou desvirar Eu não consigo ver nada Alguém tem um osso aí Pra eu jogar pro Doni e buscar? Pior que eu tinha Tá aqui, ó O osso aqui, ó Aqui, ó Não, eu não quero, não Eu não quero mais, não Sai fora Mano Ó, tem o quarto braço aqui também Que ele tá na versão Merigo De bigodon Você pode ver que ele tá Tipo academia aqui, ó Mamameia Mamameia Olha lá o bigodinho dele Parece o meu na vida real, né O bigodinho dele, olha lá Fala assim, parece É um bigodinho fino, hein É, é, é Na verdade, na verdade Na verdade O meu é mais forte O meu é melhor O meu é melhor, né O meu é melhor É, é Realmente Realmente não vou negar O que é o bigodão Bigodão dele Ai, caramba Que da hora, velho Que da hora pra caramba Agora vamos aqui para o terceiro Ah, o diamante, velho Diamante não pode faltar Mano, o diamante é um dos aliens Forte pra caramba Que eu uso aqui Acho muito poderoso Ele transforma tudo aqui, ó Em diamaman Olha que louco, ó Olha que louco A outra é diferente, ó Sim, muda Dinamante Ah, as 3ers estão, mano Ai, que louco Nossa Dinamante supremo Ah, olha lá Olha o exibido Olha o exibido Olha o exibido Sai fora, exibido Mano, que da hora, velho Que da hora É tão, mano É tão massa Quando todo mundo tem Omnitrix aqui Porque, velho Querendo ou não Quando só eu tinha Era meio chato, não era, velho Vocês iam transformando E para não poder transformar, né É, realmente Assim, não vou negar Não vou negar Que era meio chatão mesmo O que eu mais odiava, na verdade Era correr, né Que eu era muito atletista, né Eu era, pô Era um atleta Foi verdade, mano Eu ia ter que ir em algum lugar E eu ia voando, né Eu ia todo pimposo Virava um alien voador ali O astrodacto O arraia jato Mano, que da hora Correndo, correndo, correndo Correndo, correndo, rapaz Correndo, e correndo mais ainda Ó, depois aqui Vem o Mega Olhos, né, galera O Fogo Fato e o Eco Eco Isso aqui eu não vou estar mostrando Porque vocês conhecem, né E lá, vamos nós Deixa eu passar aqui de novo Que meu Mano, meu Omnitrix Está dando uns bugs, galera Não, não Não reparem, entendeu Que eu tenho que mandar Para o Asmulti arrumar Mas, enfim, mano Tem que recalibrar ele de novo Dá uma recalibradinha Tem sempre que dar, né, fi Tem sempre que dar Ó, maravilhoso Aquela Aquaranha Tem o Gosma aqui também Tem o Armato, né Que é aquele alien Que quebra as coisas O Contratempo O Ultra T O Chocante Esse aqui eu não vi ainda É alien novo, tá Aqui no meu Omnitrix E tem o Cromático Que eu usei também ontem Na batalha Contra a nossa querida Enkantrix, né Mano, da hora demais Da hora demais Então O Cromático eu acho bolado, hein Cromático É verdade O Cromático é o Alien, né, fi É o Alien É o Mago Aqueles poder dele É muito bala É o Mago É o Magão, fi É o Magão O Alien Mago Ó, eu vou virar aqui o Chocante Porque eu não É novo, como eu disse, né Eu não vi ele Então eu vou Vou ver agora Tô ansioso Lá vai Deixa eu só dar uma Comidinha aqui Que ninguém é de ferro Então lá vamos, galera Ó, chocante 3, 2, 1 E chocante Ai, ele é aquele carinha Dos raios lá, velho Que entra na energia Que louco, mano Eu nunca vi esse Alien Mas do jeito que você estava falando Eu pensei que ele ia ser grandão Fortão Não, eu já vi Mas ele é forte Ele é forte Kiki, olha só Eu vou te explicar O que que ele é, mano Ele é um Alien Como se fosse uma bateria Ele é muito ligado No 220, assim Pra falar, né O que que acontece, cara Ele é animadão Ele é energizadão Ele é energizado, fi Se você, por exemplo Num poste de luz Se ele entra naquele poste de luz lá Ele se reproduz E vira um 100 deles, tá ligado Imagina Mentira É, fi É, e você não pode acabar com Que ele se multiplica Bagulho é louco, fi Bagulho é louco Ó, e ele mexe com Eita, puxa É, eu vou morrer Ah Boa, apaguei meu fundo É, tô velho Ele é poderoso Fala dele aí Ele é bem poderoso, irmão Fala dele Fala dele, ó Ele tá ficando bravo Tá ficando bravo Para, para, para Ah, ele usa energia também aqui Pra se locomover Voando, etc Tá ligado? Mano, muito da hora Da hora que tem um chocante Eu só não lembrava o nome dele Eu sei que alien que é esse Mas eu não lembrava o nome dele Mas da hora pra caramba, velho Da hora pra caramba Deixa eu ver Vamos ver Agora A quarta fileira, né Deixa eu ver aqui A quarta Nossa, meu amor Eu tô que se adorando uns bugs Vai ter que levar após e mute Não vai ter como não, velho Tá meio bugado aqui o meu Eu virei o alien agora Mas não virei É, tá bugadinho, fi Tá bugadinho Ó, o ultratê, galera Mano, esse aqui eu acho que todo mundo conhece Tem uma cacaranha Gosma Armato Ultratê Contratempo A gente virou ele pra voltar no tempo Mano, muito louco Entendeu? Muito louco É, eu acho que Eu vou pular aqui pra quinta camada Meu Deus A quinta camada tem os que eu não vi na vida, hein Rapaz, vamos ver então Vamos embora Vamos embora Ó, estrela polar Começando pelo estrela polar O anfíbio Eu já vi já O artrópode Também já vi Bullfrag Não lembro Bullfrag ele é aquele sapão, né Bullfrag é o sapo, não é? Eu acho que é o sapo, velho Eu não sei Eu nunca vi Eu não lembro Ah, não sei Deve ser, deve ser É, é o sapo, se eu não me engano Tem o Cocorocoide Ah, tá O Cocorocoide é da hora, velho O Cocorocoide Mano, eu curto pra caramba o Cocorocoide, velho O Cocorocoide é meio que um galo É um galo tanque, fi É um galo gigante Você vai ver Você vai ver O feedback, mano O feedback é muito louco A história dele, velho Nossa, que da hora, velho Ô, o feedback é um alien Que tem história com o Ben 10, hein Muito louco Ele é um dos aliens preferidos do Ben 10, não é? Sim, velho Pra vocês terem noção, galera Teve uma época Que o Ben 10 estava usando muito, muito feedback Tipo assim Tudo ele usava o feedback Tinha incêndio Que ele precisava usar os chamas Pra absorver o calor Ou até mesmo a ameaça aquática Ele usava o feedback Entendeu? É coisa de louco, entendeu? Aí, o que aconteceu, velho? O Azimuth O próprio criador do Omnitrix Foi na casa do bem E falou, bem Você não pode ficar usando muito um alien só Cara, eu não lembro Como que ele tinha falado Porque tem o nome da raça, né? O feedback é o nome que o Ben 10 deu Mas tem o nome da raça, velho Que eles falam Era... Eu não lembro Era o super choque Não, não era isso não O nome das raças é tão diferente, entendeu? Mas o que que acontece? Ele falou assim, mano Você não pode usar por muito tempo Uma raça de alien Porque senão você vai desagostumar De usar os outros E vai ficar ruim na batalha E daí, mano Ele tava fazendo uma batalha E aí, o cara destruiu o feedback E ele perdeu o feedback, velho É, o negócio foi louco Mentira Destruiu, ele perdeu o feedback Caramba Mas ele conseguiu de volta E ó, vamos testar ele aqui agora, filho Olha o feedback, meu querido Me chama, moço Me chama Me chama Me chama É bonitão O feedback é da hora, né? É bonitão É, ele é bonitão Ele é bonitão Mano, e vou falar pra vocês, velho Feedback é um dos aliens que eu acho mais roubado Que existe no Ben 10 Porque, mano Pensa comigo Ele tá numa época de aliens, galera Eles usam muita energia E o feedback Ele absorve energia Com mais energia tirar nele Mais ele vai dar dano O negócio é absurdamente poderoso Olha o choque, que louco Olha o choque Não, eu vou morrer, eu vou morrer, moço Tô louco na cabeça Tô louco, tô louco na cabeça Cara, ele é tão poderoso assim mesmo? Aí, meu, Jão Tô achando que vai ter que prender o Donão lá no Nether de novo Não, não, relaxa Não, não, relaxa Vamos pra prisão Vamos pra prisão Vamos pra prisão, Donão Não, sai fora Eu tô sob controle Eu não achei que ele era Ele é tão poderoso assim mesmo Eu matei o meu Jão embaixo da água, velho Que loucura, meu Sim, ele é bravo demais Não, é na água ainda Agora vamos ver o poder aí, então, Donão Vamos ver, vamos ver Vamos ver, então, vamos ver, então, meu Jão Vamos ver, vamos morrer, parou É, não, na água Na água A energia é maior Cara, que dano é esse, velho Que dano é esse Mas, enfim, mano, ó Pra caramba, curti demais O nosso querido Feedback Ai, eu me matei, eu mesmo Ô, beleza Aô Não, realmente, o Feedback é muito poderoso aí Deu pra ver que é poderoso, né Poderoso Ó o Astrodacto, galera Que eu vim aqui, que vocês não viram, ó O Astrodacto é aquele que não é uso aqui, né Pra aquelas guardinhas que é E ele é, mano, muito sensacional, velho Eu preferi o Arraia Jato, né Mas como o Arraia Jato ele tá longe Eu uso o Astrodacto mesmo Porque é poderoso também, né Então, vamos lá, mano Já tô Quer ver? Ah, eu tava na quinta, né Na quinta, galera Ó, falta Aqui a quinta tem que mostrar pra caramba, né O Cocorocoide Cocorocoide, ó Ó o Cocorocoide, como que ele é Deixa eu ver É porque, tipo assim Ele, aqui, aqui ele tá magrelinho, né Aqui ele tá parecendo um frango, né Mas, na verdade No anime ele é muito forte, velho Ele é quase maior do que o Quatro Braços Pra vocês terem noção Sério? É, filho, ele é grandão Ah, ele tem o TG de músculo É, ele é pai guerra Ele é um frango de batalha, filho É, é um galo Galão É, é um frango de batalha, filho Olha que da hora, galera Que é, mano, muito da hora Tem muita gente que gosta muito do Cocorocoide, velho Eu já gosto pra caramba, velho Papap Paparicoide, papap Ai, não Por que você soltou um ovo aqui? Cadê? Olha, foi o Cocorocoide Tava fazendo força aqui É, o pior é que ele fazia barulho toda hora de galinha lá Papap Vamos fazer esse negócio Papap Muito louco, velho Muito louco mesmo, mano Quer ver? XLR8, todo mundo já conhece, né O Accelerate Muito louco O Amfibio Eu creio que a galera conhece Mas não viu no Minecraft Eu vou estar mostrando pra você Olha que louco, cara Cara, é igualzinho, velho É da hora Cara, é igualzinho É da hora, não, mas O Amfibio é massa O Amfibio é massa Cara, e o Amfibio é muito poderoso também, velho O Amfibio eu achava que ele não era tão forte O que pensa? Ah, o negócio é voador Qual o poder dele? Ele solta choque, velho Raio É, manda um raio muito louco na cabeça E voa E voa E voa, né Cara, você matou aqui o zumbi Eu matei, é, filho O bichão é poderoso Poderoso Olha o Amfibio, galera Na verdade, todos esses seis tentáculos dele aqui Ele solta raio Mano, é muito poderoso Aí ele pode grudar na pessoa E ele, mano Dá um chocão nela Muito louco, velho Muito louco mesmo Ah, deixa eu ver O Bullfrag, né Que a gente queria ver também Que eu falo que é um sapão É É É, ele é um Parece um gorila, né Mas é um sapão, eu acho Parece um gorila É, mas é um sapo, na verdade, eu acho, velho Cara É, olha lá Mas olha o óculos dele que style Olha o óculos dele Toma, clã bonito Manda um rabit aí, Danão Manda um rabit 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 Toma, filho Toma aqui, ó Toma Soltam um rabi, soltam um rabi Soltam um rabi, Danão É verdade, né, mano Galera, tô chegando aqui E eu não uso Nike Eu quero que todo mundo aproveite E deixa o like Ah, rapaziada Não, vai ter que deixar o like Vai ter que deixar o like Like, like, like Ai, que da hora, mano Que da hora, velho E ele tem a língua aqui também, mano Ele é um sapo mesmo, é que ele tem a língua Pra puxar, ele é um sapo, velho Olha É o sapo mesmo Eu tô certo Não, não precisa me engolir, não, Danão Deixa eu ficar aqui, ó Eu vou deixar o seu esquema Parar de passar ali, mano Eu não sei, Zé, Vi Ó Ahn Bullfrag a gente já foi visto O Artropod Muita gente já conhece Aquele meio que Siri, né Que tem as garronas lá Estrela Polar Eu vou usar aqui, mas eu não lembro É... Ai, não O que? Que virou? Ele é muito forte Estrela Polar, ele é muito forte Ele é poderoso, né Agora que eu lembrei dele Ele tem um poder aqui de gravidade Ele consegue meio que Meio que fazer a gravidade de todo mundo Aqui, ó Olha que louco, véi Olha que da hora Olha que da hora, mano E tem o poder estônico dele Que tem essa explosão Muito louca da cabeça Foi mal, moço Foi mal, foi mal A intenção não era matar, não Mas, mano Muito poderoso A intenção não era matar Era só tirar na vida Era... Basicamente isso E o da hora dele Que dá pra você meio que Controlar o cara Pra onde que vai, né Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima Olha que louco, véi Que da hora, mano Que da hora Tá, então eu acho que Essa quinta aqui Camada A gente já viu já Todos os aliens que tinha nela Vamos ver, vamos pulando Beleza Bugou meu Omnitrix de novo aqui Tem que chamar o Azimut Daquele jeito, né O negócio tá bugadinho Tem quantas abas Isso daí, ô Cara, então, velho Isso que eu queria saber, mano Esse Omnitrix Tem muito alien, velho Muito alien mesmo, galera É como o próprio Azimut já falou, né O Omniverse É o Omnitrix mais completo que existe É, fio O Azimut mandou a bala Quer ver, galera Mano, eu vou só fazer um negócio aqui, ó Aproveitar Calma lá Eu vou virar aqui o... Contra-time Cadê o contra-tempo? Aqui, ó Contra-tempo Deixa eu já dar uma manipulada no tempo aqui, ó Ah, dura que tá chovendo, né Dura que tá chovendo Para o tempo eu não vou parar o tempo Se você puder É a gente virar a Mãe Natureza, nesse caso Agora eu tenho que falar com a Mãe Natureza Quer ver, ó Então vamos parar Para pular, né Quinta camada, galera Olha só Quinta camada a gente já viu aqui Agora Meu Deus Essa daqui tá cheio de coisas Interessantes, galera Sim Ó, o Atômico Cai aqui Ô, meu Deus do céu Esse buraco aí tá com dor, velho Caiu também aí? Ó, alguém tem um alien de levitar aí Para me levitar aí para cima? Você tem aí, né, meu Jão? Vira o Grav Attack aí, vai Ô, demorou, demorou Deixa eu virar aqui o Grav Attack Vai Ah, meu Jão também caiu Boa, boa Valeu, 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 valeu Ai Ai, corre pra cá, Doni Ai, deu certo Uhul Que da hora Ó Mas o que eu quero falar é o quê, galera Tem muita gente falando para me virar esse alien Que tá na minha mão, gente Quero ver se você sabe Qual? Esse alien aqui Pela foto dele, Kiki Dá uma olhada Ah, ele tá com cara de um diamante, parece Não, diamante Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Dá uma olhada, vai É o Atômico, né, no Atomics É o Atômico, velho É o Atômico, galera Esse daqui é um alien tão poderoso quanto o Alien X, entendeu? Eu não sei ainda, eu tenho que pesquisar Mas a galera fala que ele é poderoso Fala que ele é poderoso Então, depois a gente dá uma olhada nele Eu vou deixar para um vídeo, entendeu? Mas, pulando ele aqui tem um escarabola Que é aquele alien, galera Que ele faz aquela bolinha E vai rolando, sabe? Aquele alien que faz uma bolinha Olha lá, ó Ele é um alienzinho da hora Ah, ele é como se fosse um besouro, né? É, ele é um besouro que faz uma bola de slime assim, ó E vai rolando até ela ficar gigante E a bola é muito poderosa Até mesmo explosiva Que da hora, velho Que da hora Curti pra caramba, velho Curti pra caramba Deixa eu já vir pro next aqui, ó Tá Eu vou morrer, rapaz Desculpa, menino Desculpa Tem o Crash Hooper Que é aquele meio que louva-a-deus, né, galera? Que ele usa pra pular muito alto Esse aqui é o alien que ele usa pra pular as coisas, fi É o alien pulador aqui, ó Caramba Deixa eu ver como que ele é Ele não é um louva-a-deus Como que é aquele alien que pula muito, velho? Que eu esqueci o nome? Ali não O inseto Tá muito com cara de louva-a-deus Grilo, grilo Pode ser um grilo, é Pode ser um grilo É, um grilo pula muito alto É isso, então Um grilo ou um louva-a-deus Uma mistura de grilo e louva-a-deus É um dos dois Mano, que da hora, velho Que da hora Vamos pro like, então Pro próximo Tem um podrão Olha Ah Que isso aqui eu nunca vi Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O que é isso? Mano, ele tem Caraca, do não Moleque Ele tem muito poder Ele tem muito poder Ele tem aqui um gás de fome Ele tem um gás de cegueira Gás de náusea Olha aqui, que louco Vem cá Caramba Olha isso Não, não Esses gás dele, dona Mexe com o sentido das pessoas Eu vou vomitar Olha aqui, olha aqui Kiki, olha aqui Então, você não vai ver mais nada Você não vai ver mais nada Não tô vendo nada Gás de fome Passa fome aí, Kiki Cara, que louco Mano, que alien louco Você tá aplicando aí no Kiki Mas acho que tá funcionando Em todas as pessoas da região Porque tá pegando até mim É, então É, porque é um gás, né, fi O gás é poderoso Você vai ter que dar sua comida Você vai ter que dar sua comida Sua aí pra mim, já Toma aqui, ó Eu vou te dividir aí Toma aí, fi Ó, pra pegar aí Obrigado É, foi assim que tu passou mesmo, né Então, nesse cara, muito obrigado Mano, mas que da hora Eu não cheguei a ver esse alien ainda, tá, galera Por isso que pra mim é tão novo assim, velho Que louco Ativa o gás aí de novo, dona Pra gente ver Pra eu ver se vai pegar aqui Agora Agora, o Duro que é agora, velho Não usa, não usa, não usa, não usa Não usa, não usa, não usa É verdade, galera Tem que tomar cuidado Eu vou fazer um vídeo sobre ele, entendeu Porque é poderoso Caramba, ele é tão forte sim É poderoso Por isso que ele tá na armadura É poder nuclear Ele pode destruir o mundo É por isso que ele é proibido de sair da armadura É, tipo, como se fosse quase um Iron Man É, Kiki, você tem relação Por isso que ele anda na armadura Por isso que ele anda nessa armadurona aqui, ó Ai, que louco Olha só o poder dele Olha o poder dele só Só por fora da armadura Olha aqui Caramba, o louco Sim, velho, sim Quer ver? Vem cá, meu João Vê se dá muito dano Dá, dá, dá Tá vendo? Deixa eu ver em mim Deixa eu ver em mim aqui Mas você vai morrer O que que você vai morrer? Sério mesmo Vai, um só, um só Nossa senhora Não, não, não Um coração Que sorte você pulou na água Ele é poderoso demais Demais da conta Então, galera Se vocês querem um vídeo que eu faça Mostrando NRG Fora da armadura O poder máximo dele Comenta aí embaixo Que eu posso tá trazendo, beleza? E é claro que eu vou trazer, né? E olha o bug do meu Omnitrix, galera Só desbugou Vamos lá Vamos passando aqui, ó Às vezes, de vez em quando aqui Dá um bug, tá? De vez em quando dá um bug aqui Mas nada que mude tanta coisa Galera Estamos, eu acho que, na sétima fileira, velho Eu não canso Não cansa Não cansa, galera É muita É muita É muita É muita Ô, Donnie Eu tô achando que eu vou tirar um descansozinho aqui E já já eu volto aí Não, é verdade, velho Porque, meu Deus Mas olha só, galera Essa fileira aqui Eu acho que eu não preciso nem mostrar Porque, olha só Esse daqui É o aquático É aquele alien peixe Tem o Whedon Que ele vira um monte É tipo como se fosse um eco-eco Só que ele vira um monte de clone, né? Ele vira um monte de clone E acaba se brigando lá Tem o Frank Strike Que é da hora eu mostrar O Fantasmático Que é normal Tem aqui o Massa Cinzenta Também que é normal O Bigotoid Que é aquele alien do bigode Que é o alien que só tem bigode Ele, 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 tipo Dá o dano com o bigode Com o bigode dele, entendeu? E tem o Nanomek Que é aquele alien Bem pequenininho E, nossa Tem mais uma fileira Não, galera Não, não Tem 10 fileiras Isso aqui Ferrou Cara Tem 10 fileiras? Deve ter Não, vai pra 10 fileiras Cara Que isso aqui Guspidor Gigante Chama alien Arraia jato Tá na última fileira, galera E tem aqui, ó O Alcatruta Que eu não conheço, tá? Provavelmente é um peixe Mas, velho Cara, eu vou deixar pra mostrar amanhã, galera Porque vocês viram, mano É muito, é muito alien, velho Eu vou mostrar amanhã Eu vou fazer uma parte 2 amanhã, beleza? Mas, galera Cara Vídeos grandes Eu sei que vocês estão gostando aí Então, mano Já deixa o like Se você chegou até aqui, galera Comenta aí, ó Ahn Omnitrix Comenta o Omnitrix aí Que eu vou estar dando um coraçãozinho Eu vou saber que você viu até agora, beleza? Mas é isso, galera O Donizinho vai terminar o vídeo por aqui Testando o nosso Omnitrix Que não acabou ainda Mas Próximo vídeo Não perde A gente vai testar mais ainda, beleza? É nóis, galera Valeu Falou E o Donizinho tá saindo Fui